Paraibano é encontrado morto às margens de estrada em Pernambuco. Pais dormem na fila para conseguir vaga em creches e escolas do município. Campinense encerra a preparação para a estreia no campeonato paraibano. E ainda tudo sobre o sorteio das chaves da fase de grupos da Copa do Nordeste. Hoje é quinta-feira, 18 de janeiro de 2024 e o Borborema Notícias começa agora. Olá, boa noite. Acontece agora à noite o sorteio das chaves da fase de grupo da Copa do Nordeste. E a gente vai para a Teresina saber da repórter Pamela Maranhão como estão os preparativos por lá. Boa noite, Pamela.